Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Noite, que bom encerrarmos esta sexta-feira juntos aqui no nosso canal e por esta emissora que você acompanha com a Oração da Noite. Juntos somos mais e na oração Deus vai nos unindo e nos predispondo cada vez mais à santidade. Permaneçamos sempre em oração. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Peçamos ao bom Deus o perdão dos pecados cometidos em palavras, pensamentos e obras. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador. Com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob o manto do vosso amor. Os nossos corações sonhem convosco, no sono possam eles o sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Salmo 87 Prece de um homem gravemente enfermo Mas esta é a hora, a hora do poder das trevas. A vós clamo, Senhor, sem cessar, todo dia E de noite se eleva até vós meu gemido Chegue a minha oração até a vossa presença Inclinai vosso ouvido a meu triste clamor Saturada de males se encontra minha alma Minha vida chegou junto às portas da morte Sou contado entre aqueles que descem à cova Toda gente me vê como um caso perdido O meu leito já tenho no reino dos mortos Como um homem caído que jaz no sepulcro De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre E excluiu por completo da sua atenção Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda Nos locais tenebrosos da sombra da morte Sobre mim cai o peso do vosso furor Vossas ondas enormes me cobrem, me afogam Afastaste de mim meus parentes e amigos Para eles tornei-me objeto de horror Eu estou aqui preso e não posso sair E meus olhos se gastam de tanta aflição Clama em vós, ó Senhor, sem cessar todo dia Minhas mãos para vós se levantam em prece Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? No sepulcro haverá quem vos cante o amor E proclama entre os mortos a vossa verdade Vossas obras serão conhecidas nas trevas Vossa graça no reino onde tudo se esquece Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição Minha prece se eleva até vós desde a aurora Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma Porque escondeis vossa face de mim Morimbundo e infeliz desde o tempo da infância Esgotei-me a sofrer sobre o vosso terror Vossa ira violenta caiu sobre mim E o vosso pavor reduziu-me a um nada Todo dia me cercam quais ondas revoltas Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam Afastaste de mim os parentes e amigos E por meus familiares só tenho as trevas Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém De dia e de noite eu clamo por vós Leitura breve Jeremias 14, 9 Tu, Senhor, estás no meio de nós E teu nome foi invocado sobre nós Não nos abandone, Senhor, nosso Deus Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes o vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Cântico de Simeão Cristo luz das nações e glória de seu povo Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos viram a vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Concedei-nos, Senhor, de tal modo unir-nos Ao vosso Filho, morto e sepultado E mereçamos ressurgir com Ele Para uma vida nova Por Cristo, nosso Senhor Amém Ó Mãe do Redentor, do céu a porta O povo que caiu socorre exorta Pois busca levantar-se, Virgem Pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós e ouve suave O anjo te saudando com seu ave Contemplando as dores da paixão do Senhor Pela nossa salvação Invoquemos a bênção misericordiosa dele Sobre nós e nossas famílias O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão da Virgem dolorosa Seja abençoada a sua vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tenha uma abençoada noite Um santo repouso E no final da vida, todos nós Uma morte santa Boa noite Boa paz